Oi, eu sou Luziana Lali Brasil e hoje eu tava com a vontade de comer alguma coisa que não me enchesse muito e aí eu vi, eu já tinha terminado de almoçar, né? Já almocei, já é o jantar e aí eu tava querendo comer alguma coisa porque eu não quis jantar, né? Eu almocei, deve ter duas horas e aí eu disse, bem, a gente tem que comer de três em três horas pouca coisa, segundo as nutricionistas, nutrólogos e endocrinologistas, só que é de três em três horas pouca coisa, não é muita coisa. Então, o que é que eu pensei? Eu me lembro que nessa semana eu vi uma receita no canal da Cleo Nunes e tinha lá, não faça mais pão, não coma mais pão. Aí ela fez uma receita que eu vou chamar, mas ela não chamou isso não, eu vou chamar de panqueca sem glúten. E aí vocês vão lá no canal da Cleo, eu vou deixar o link no final do vídeo, pra vocês irem lá nessa receita específica, pra provar essa receita do canal da Cleo. Tá aqui. A Cleo é mais nova inscrita no meu canal e eu sou a mais nova inscrita no canal dela, eu acho, né? Porque o canal dela tem muito mais, muito mais gente do que eu, talvez tenha mais tempo do que eu, também não sei. Mas enfim, tá aqui. Ih, Cleo, tá aqui, ó, é também. Assim, claro que o que eu tô tomando aqui não é um café forte, né? Porque como é noite, meu marido não gosta que eu tome café pra não dormir tarde. Só que todo dia eu durmo cinco horas da manhã. É achocolatado, um fake chocolate, né? Porque tem mais, mais outras coisas que tem canela, tem não sei o que, não sei o que. Nesse, que é pra ser hot chocolate, café, é chocolate quente. Então aqui tem uma mistura de achocolatado, que eu achocolatado, vocês sabem que o café, o chocolate vai lá atrás, lá lá, no final. Então só aqui é que eu tô falhando na, no, no diet. Mas tá aqui a receita. É claro que na receita ela não manda a pessoa deixar assim tão queimadinho, né? Mas é meu estilo mesmo, eu gosto das coisas mais queimadinhas. Então vou provar aqui, eu não provei ainda, deixei pra provar na frente de vocês. Na receita ela fala pra não botar açúcar de jeito nenhum. Eu coloquei um pouquinho, mas realmente ela tava certa. Não precisava de açúcar porque a banana já estava madurinha, né? Então assim, eu tô notando que o açúcar tá sobrando aqui. Mas tá ótimo. Então, aprovado, aprovada a receita do canal da Cleo, vão lá provar. O título do vídeo que tem lá é, não faça, não coma mais pão, faça essa receita. E eu concordo, tá ótima. De vez em quando, não é bom variar no pão, né? Mas quem tem problema com glúten, tá aqui, não tem glúten. Não posso dizer que é vegano, posso dizer que é vegetariano, porque só leva um ovo, né? O resto é produto vegetal. Vale a pena. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. E eu vou comer, porque eu tava aqui tapeando, mas vocês sabem que eu vou arrojar aqui. Daqui pra mais tarde não tem mais nada. Beijos e fiquemos com Deus. Agora eu vou pro outro lado pra desligar, porque a câmera tá virada do outro lado. Tchau. Tchau. Obrigado.